Partiu Abraão Seguro sem ter segurança Feliz é quem parte, quem anda, quem vai Certeza na frente, história nas mãos Feliz é quem crê na promessa do Pai Consagra sua vida em favor dos irmãos Partiu Moisés ao Egito Ouvir o seu povo na dor O povo oprimido e aflito Na espera do libertador Partiu Isaías dizendo Aqui eu estou, eu irei Profeta da paz e justiça Prepara a chegada do Rei Feliz é quem parte, quem anda, quem vai Certeza na frente, história nas mãos Feliz é quem crê na promessa do Pai Consagra sua vida em favor dos irmãos Partiu Jeremias temendo Do risco da vida perder Levando a palavra divina Vai firme e disposto a sofrer Maria partiu confirmando Maria partiu confirmando Total doação ao Senhor O verbo entre nós se fez carne No mundo nasceu Salvador Feliz é quem parte, quem anda, quem vai Feliz é quem parte, quem anda, quem vai Certeza na frente, história nas mãos Feliz é quem crê na promessa do Pai Consagra sua vida em favor dos irmãos E Paulo partiu convertido Salvendo em quem confiou Pegando a nova do reino Do sangue a fé confirmou Feliz é quem parte, quem anda O sangue vai Certeza na frente, história nas mãos Feliz é quem crê na promessa do Pai Consagra sua vida em favor dos irmãos Feliz é quem crê na promessa do Pai Certeza na frente, história nas mãos